Fala, galera, sou eu, Kaique, e hoje eu tô de coração muito animado, que eu tô com um convidado super especial, que eu acompanho há anos, desde quando eu iniciei também o meu canal, que é o Marião, e nós vamos bater um papo muito legal sobre a nossa vida no exterior, principalmente sobre o que ele faz e onde ele tá. Eu vou deixar que ele se apresente. Cara, primeiro, fala aí quem é você e onde você tá nesse momento. Caicão, que prazer, velho. Tô muito feliz de estar trocando essa ideia com você, porque acho que no final do nosso papo vai dar pra perceber que, apesar de a gente estar tão longe um do outro, muita coisa vai ter um diálogo muito próximo. Então, vai ser muito da hora esse papo, cara. Valeu pelo espaço, valeu por me convidar e por bater esse papo. Eu sou o Marião na Europa, pra quem não me conhece, eu moro na Irlanda, 10 anos agora em junho, vamos fazer 10 anos em junho que eu moro aqui. E, cara, eu produzo conteúdo, no geral, pra imigrante, então não só pro brasileiro que quer sair pra viajar, ou pra estudar, ou pra morar, ou pra trabalhar, é um conteúdo que envolve, engloba todos, entendeu? De uma forma ou de outra, tenta ajudar o imigrante em geral. E também, fora esse conteúdo pra internet que eu faço tanto no YouTube quanto no Instagram, eu tenho uma agência de intercâmbio, que aí sim eu ajudo mesmo a galera que ia vir pra Irlanda pra estudar. Então, minha vida é praticamente ajudar a galera a sair do Brasil. Essa é a missão. Perfeito. Mano, a gente vai chegar, inclusive, também nessa agência. Eu coloquei tudo isso aqui. Como surgiu a ideia de criar um blog? Porque eu lembro que eu acompanho, como já te falei, há muito tempo, e você tinha um blog, né? Na época era mais... a febre era o blog, que era complicadíssimo de fazer, eu tinha também. Aí você decidiu migrar pro YouTube. Mas como foi o ponto principal? Digamos assim, a gota d'água pra você dizer, bom, não quero escrever mais, eu quero mais me dedicar a isso aqui. Por que você decidiu mudar a sua plataforma? Cara, é uma história que já... Eu já começo a história do canal do YouTube cruzando com o que o público busca, né? Porque eu tinha um blog maior na Europa lá, e aí um dia eu escrevi um texto, e foi um texto que, assim, não era com dica, era um pensamento, sei lá, alguma coisa relacionada à Irlanda, quanto que eu tava gostando de morar aqui. Eu escrevi um texto muito bonito, cara, postei no blog lá, e nunca a galera comentava muito, não tinha muita interação com o público. Aí eu postei de noite e fui dormir. Acordei no outro dia, peguei o celular, primeira coisa, vamos olhar as coisas, né, como que tá o mundo, e-mail, comentário no seu post. Eu falei, caraca, finalmente alguém deu o meu post, né, e vai dar um feedback, velho. Essa é uma frase, eu nunca vou esquecer essa frase, cara. Ela dizia assim, o comentário do cara, eu não sei o que você tá fazendo na Irlanda, aprendendo inglês, se você não sabe nem o português. Meu Deus. Eu falei assim, cara, não precisa, né? Não precisa. E aí eu tava com aquilo na mão, eu tinha dois caminhos pra seguir. Ou eu parava, seguia o conselho da pessoa, né, ou eu dava um passo pra frente. Eu falei assim, que parar? Não é comigo, não. Fui e falei, se você acha que eu não escrevo bem, você vai ter que me aturar falando agora. E aí eu peguei uma câmera emprestada, botei em cima de um balde de lixo na escrivaninha do meu quarto, soltei o rec e comecei a falar. E assim nasceu o Mano na Europa do YouTube. Mano, eu vi você falando nesse vídeo, e é uma verdade, blog muito complicado, que as pessoas portugueses têm que... E se tiver perfeito português, o pessoal tem preguiça de ler e reclama. Isso aí é... Fica difícil, é. Vídeo interesse, isso aí é melhor. E dentro ainda dessa linha, como surgiu a ideia da Irlanda? Porque desde quando eu te conheci, você já tava aí, já tinha toda essa atmosfera do Mariano na Europa e tal. Mas quando foi que você decidiu sair do Brasil e ir pra esse país? Por quê? Cara, também foi uma coisa que eu não tinha isso em mente, assim, na Irlanda não era uma parada que eu falava assim, ah, meu sonho é morar na Irlanda. Nunca, eu sabia que existia Irlanda, mas sabia muito pouco, na real, sobre Irlanda. E eu sou, a minha formação, né, acadêmica é na área de TI, e eu, em 2000 e lá, 2010, eu fui aplicar pra uma vaga de trabalho e fui pra entrevista, eu tinha a experiência que eles precisavam e tal, consegui o... O coordenador da entrevista falou, nossa, por mim você tá contratado, porque você tem tudo o que precisa pra vaga. E aí ele falou, você só precisa passar pela entrevista com a gerente, que aí a gente já segue. Falei, demorou, chama lá. Tava grandão, né, o cara já falou por mim que você tá contratado, eu falei, agora é só bater mais um papo com alguém aí, é nóis. E aí entrou uma loira na sala, e ela... E aí na hora que ela entrou, eu olhei assim, eu falei, cara, tem alguma coisa errada com essa mulher, sabe, algum ar estranho assim, aí eu fiquei assim, meu Deus, o que será? Ela sentou e começou a falar inglês. Aí eu falei assim, peraí lá. Aí eu olhei pro cara e falei, irmão, que história é essa? Falei, não, você não tem inglês? Falei, não, nem sabia que precisava ter um inglês pra essa vaga. Não precisa, porque você vai responder, a minha mulher era canadense, porque você vai responder pro escritório do Canadá e tal. Falei, putz, irmão, foi mal. Ele falou, você não quer nem tentar? Eu falei, irmão, não tenho que falar, não sei inglês, não adianta tentar. Aí eu saí dessa entrevista putaço, porque era uma vaga muito boa, e aí eu falei, eu tenho que aprender a ser maldita inglês. Falei pro cara, falei, irmão, enrola aí alguns meses, eu vou dar um jeito de aprender pelo menos o básico e volto aqui. Ele, não, então faz, porque você é bom pra vaga. Aí eu saí da entrevista pensando, que agora eu preciso aprender inglês, como que eu aprendi inglês rápido? Tinha um brother meu que já morava aqui fazendo intercâmbio, e aí eu conversando com ele, que eu perdi ele também da área de TI, salve peruca, não sei se vai assistir, mas é nóis. Aí ele falou, velho, eu tô aqui na Irlanda, que dá pra vir aí, irmão. Vem aí que você aprende. É seis meses de curso, você já pega um intermediário mais ou menos, e aí você... Volta lá e pega o seu trabalho de volta. Demorou, então é nóis. Foi assim, cara. Eu tive esse papo com ele, coisa de duas semanas. Eu já tinha vendido meu carro, já tinha vendido computador, tinha vendido um monte de coisa, já tinha comprado o curso aqui, tava embarcando. Na louca, você não sabia nada. Aí, quando você compra, né, pra o curso, que você fala assim, beleza, comprei, mano, não tem como correr. Aí eu vou começar a ler sobre a cidade. Mas eu caí de paraquedas, porque eu tinha um amigo aqui. Acho que foi essa conveniência de eu vir para aqui, foi ter um brother aqui. Ainda bem que ele tava aqui, porque eu sou apaixonado por esse lugar, né, velho? Nossa, antes da próxima pergunta, que o pessoal que tá assistindo foque muito nisso. Que interessante, que as duas grandes decisões que você teve na sua vida, que fez o seu trabalho, foram depois de uma palancada, né? Já percebeu, né? Primeiro, foi na palancada do português. Segundo, essa do inglês, ambas assim. E o bom é que sua atitude foi dar essa volta. Não, como muita gente acaba desanimando, às vezes, ficando frustrada em ouvir uma coisa assim. O ideal é você, mano, aconteceu, agora, passar por cima. E, dentro disso ainda, quais são os maiores desafios que você acha, depois de você ter ido? Você tá aí há quase 10 anos, como você disse. Qual foi o mais difícil no começo e ao decorrer, assim, o momento que você diz, caramba, é 12 morar fora. Tiveram episódios, tiveram bons episódios. Dá pra começar lá nos primeiros dias, acho que quando você rompe o cordão bilincal, sabe? Quando você... Eu sempre morei com meus pais. Aí, a primeira saída de casa que eu dei foi pra, tipo, Irlanda. Eu lembro que eu cheguei aqui nos primeiros dias, assim, eu senti uma angústia muito grande e aí, depois de muito tempo, eu fui perceber o que era essa angústia, cara. Era aquela sensação do... a ausência da rede de proteção. Saca? Você tá lá no trapézio, você olha pra baixo, não tem a rede de proteção que tinha no Brasil. Porque bem ou mal, apesar de eu não vir de uma família rica, nunca faltou nada e eu sei que se no momento a água batesse na bunda, levantava a mão, alguém me socorria. Aqui não. Aqui é, tipo, é nós, entendeu? É nós e aí com os amigos que tornam a família daqui. Então, eu lembro que nos primeiros dias foi muito pesado, eu queria ir embora pela sensação dessa falta de segurança que dá quando você sai da sua rede de proteção. Então, acho que foi o primeiro episódio que eu falei assim, velho, agora eu tô virando homem mesmo. Porque até então era um menino que morava com os pais. Aqui, só eu. Quando eu entendi isso, aí a vida voou aqui. Porque eu descobri que só depende de mim. Tudo que eu preciso fazer só depende de mim. E isso foi a primeira visão que eu aprendi no intercâmbio. e depois, depois de um ano e pouco, eu tive um problema financeiro muito grande aqui. Não era nenhum problema financeiro. Eu trabalhava vendendo cursos de inglês pra escola, nunca tinha trabalhado com vendas, era de TI, né? E aí, eu não tava vendendo bem e ficou muito curta a grana a ponto de eu ter que racionar comida. E eu lembro que, acho que o episódio mais memorável dessa fase foi quando eu acordei, né? E aí eu ia trabalhar e eu entrava 11 horas no trabalho. Eu lembro que eu acordei umas oito, aí fui lá olhar as coisas pra fazer, tinha um café, tomei um café e eu tinha um miojo, velho. Eu tinha um miojo. Antes de eu sair pro trabalho, o que eu fiz? Quebrei o miojo no meio, falei, vou comer metade agora, vou comer metade de noite pra jantar, aí amanhã eu recebo e faço a compra. E não deu outra. Fiz o meio miojo, meio tempero de manhã e aí, e aí de noite eu fiz o restante do miojo. Tipo assim, mano, é triste contar isso agora? É, mas é uma parada que é o que a primeira lição ensinou. É você, irmão. Essa é a lição clara do que se você não fizer, nada acontece. O mundo não vai bater na tua porta com uma cesta de comida, você tem que ir atrás. E eu acho que um terceiro, cara, pra finalizar esse raciocínio, coisas que me mudaram por eu ter saído fora foi quando um amigão meu morreu e eu tava aqui. Essa distância também quebra, viu, velho? Porque você quer estar lá pra ser confortado e confortar os próximos que também estavam ali junto com essa pessoa e não dá. Irmão, é uma sensação duríssima, mas essas três eu concluo que é o preço, irmão. A gente escolheu isso aqui, sabe? A gente já sabia que ia ser assim. Então, é o preço que a gente paga porque ele mora fora. Não tem o que fazer. Exato. Mano, ouvindo você falar isso, é uma das coisas também que quando eu... Eu não acompanho tantos canais de vida no exterior, vou ser bem sincero, acompanho alguns. E muitos dos que eu não acompanho, não é nem questão de pior ou de melhor, mas é questão pessoal. Eu não gosto quando eu assisto um canal e eu sinto que tudo é massa, que a vida no exterior é fácil, tudo de boa e o cara conquistou a vida. Ah, fulano vende brigadeiro e comprou um carro, fulano foi... Sabe aquela coisa que você olha e diz assim, não, não é assim, isso não existe, ninguém passa. Só se você for muito rico, sua família tem que manter, né? Aí pode até ser. E eu gosto muito disso, do que eu vejo na real quando você fala sobre a Irlanda, fala sobre as coisas que acontecem aí ao máximo de imparcialidade possível que você pode ter. Isso é muito da hora. mas como nem tudo também é dores, quais foram os momentos legais? O que você acha bom, prazeroso aí de estar na Irlanda que você diz, caramba, isso é a parte mais massa, mais vantajosa? Isso é uma reflexão que eu faço direto. Eu toda... Não tenho uma periodicidade, não é todo dia ou toda semana, mas de tempos em tempos eu fico assim, eu pego o Dublin e passo no meu filtro. Eu falo assim, cara, vamos ver o que realmente eu gosto e o que eu não gosto, entendeu? Porque a gente cria uma rotina e aí você para de perceber as coisas, mas eu não quero perder isso, saca? Então eu fico nessa, tipo, tá, por que eu estou gostando de morar em Dublin? Por que eu não estou gostando? Por que eu gostaria de ir embora de Dublin? Sempre põe nessa balança, em 10 anos ela sempre pendeu pra Dublin, então por isso que eu estou aqui, mas aqui eu acho que a gente tem uma qualidade de vida, é uma vida muito mais simples, mas é uma vida que você tem acesso a coisas que você teria que sacrificar muito pra tê-las no Brasil. Então, por exemplo, o meu celular quebrou esses dias. Não é que quebrou, ficou velho, o câmera estava ruim e fui trocar o celular. Eu fui na loja de celular ali e falei, ó, compra aí o meu usado e eu quero um dos novos, aí qual que era o último? Aí o cara falou, ah, o iPhone 12. Falei, tá, quanto que tá? A gente fez o meu celular que eu tinha e aí o total de, vamos dizer assim, quatro dias trabalhados. Eu saí com o iPhone 12. Então, coisa que no Brasil eu nem sei quantos mil reais está um iPhone 12 no Brasil. Então, assim, você tem isso em todas as áreas. Você quer viajar, você tem essa facilidade. Você quer comprar eletrônico, você quer comprar roupa, você quer comprar comida, você quer sair pra jantar. Você tem uma gama de coisas muito acessíveis ganhando o mínimo, entendeu? Ganhando o salário mínimo. Isso é uma coisa que acho que me segura bastante aqui. Outro ponto que eu passei por cima aí que é a questão da viagem. Aqui a gente viaja, né, irmão? Aqui é tipo, era, né? Será. Era e será. Não é agora, né? Não tem como, mas é muito fácil, cara. Você tem passagem barata, você vai pra cima e pra baixo e aí traz o espírito que eu mais gosto quando eu viajo. Bom, é uma coisa que eu só sinto aqui. Quando eu vou pros lugares e eu começo a pisar na história, sacou? Tipo, eu tô em Roma, no Coliseu, eu tô no Egito, tô na Pirâmide. Você fala assim, cara, é uma coisa que eu, no Brasil, não faria. porque aqui eu comecei a valorizar muito mais o ser do que o ter. Então, eu pensei, se eu tivesse continuado a minha vida no TI lá no Brasil, o meu rolê era a Ilha Bela, entendeu? Não ia muito longe, porque você não tem essa cabeça de querer explorar. E aqui dá essa, eles dão, a vida fora dá essa visão, sabe? Na sua balança pesa também a questão de segurança, porque pra mim, uma das coisas que mais pesam, assim, aqui, eu falo pro pessoal, tem gente, tem seguidor que não gosta quando eu digo isso. Eu amo o Brasil, mas quando eu morava no Brasil, meu tipo de canal é muito de rua também. Só que eu não tinha coragem de sair com a minha câmera, que foi meu seguro desemprego todinho, morria de medo, e quase eu fui assaltado uma vez. Só não pegava a minha câmera porque eu coloquei embaixo do banco, no ônibus, foi um rolê, terrível. E assim, eu sinto que isso pesa muito na minha balança, e acho que na balança do quase todo mundo que mora fora também, infelizmente isso. Foi, foi, e isso a gente perde, viu, Kaique? Eu tava uma vez, das últimas vezes que eu fui pro Brasil, aqui é câmera gigante, aqui é uma zona com o microfone de pelinho em cima, e pau, no meio da rua, você entrando na cidade, câmera pra cima, e vamos embora. Eu peguei o celular uma vez no Brasil, assim, e o meu amigo falou, irmão, quanto tempo você tá fora? Eu falei, velho, por que que você tá falando isso? Celularzão pra cima, no meio da rua, irmão, eu falei, caralho, irmão, não tem ninguém perto de mim, os caras não, os caras podem ver e colar depois. Eu falei assim, mano, eu tô esquecendo essas coisas, cara. porque não tem, porque não tem, é muito mais seguro, não é o paraíso também, vou deixar muito claro, tem os problemas, tem criminalidade, tem tudo, só que não é uma escala tão menor que a gente, poxa, aqui você anda a porta da casa pra rua, é porta-rua, entendeu? O portãozinho de meio, média altura, uma coisa que quando eu vou pro Brasil eu assusto. Você dá, causa aquela estranheza, o fato de ter muito muro, muita cade, cerca elétrica, você causa essa estranheza, então a segurança que eu tenho aqui, com certeza, irmão, com certeza tem uma influência muito grande, né, no bem-estar e na vontade de ficar, porque você tem isso, você abre a porta, você tem um vizinho, dá um bom dia, e no Brasil você tem um muro na sua frente, você não consegue ver o vizinho. Alguma coisa mudou, você hoje se vê um pouco diferente de quando no Brasil, um exemplo, por exemplo, minha experiência aqui, eu ouço muito não aqui, os russos tem facilidade incrível de dizer não pra você, se você perguntar, essa roupa é bonita, ele olha e fala, não, isso me ofendia muito no começo, eu era muito brasileiro nesse aspecto, nossa, ele falou na minha cara, hoje eu adoro isso, eu até tenho medo de voltar aí, com a sensibilidade muito aflorada, você sentiu mudança também com relação a isso, ou não? Então, eu senti, senti que a vida, a forma de olhar o mundo mudou, é uma ótica totalmente diferente, e às vezes em conversa com amigos e famílias que estão no Brasil, você fala assim, porra, irmão, tem mais além disso aí, sabe, mas eu me seguro, porque eu falo assim, cara, é a forma do cara, não posso querer impor, a minha forma de ver o mundo na cabeça do maluco, então assim, essa questão da sinceridade é uma coisa que eu gosto muito aqui, tem mais do que no Brasil, mas não é tão seco igual na Rússia, mas eu aqui consigo hoje falar um não, porque eu não quero, saca? Tipo, muitas vezes você dá uma desculpa, dependendo da pessoa que está do outro lado da conversa, mas hoje eu já mando um não, porque eu não estou afim não, e é nóis, rapaziada, segue o baile, na próxima a gente vai, então isso mudou também, vamos botar uma aspas muito grande aqui, gente, vai, uma frieza do europeu, apesar da Irlanda ser uma terra do povo que é muito quente, eu acho positivo, eu tipo, não quero, não vou, e está tudo bem, e se eu tomo um não também, tudo bem também, na próxima vez eu te mando uma mensagem, você cola, e aí está tudo ótimo, sacou? Essa até é uma mudança, sim. Você trabalha, no começo desse papo, você falou que trabalha hoje, ajudando as pessoas a viverem esse sonho de estudar, de viver aí, bom, sua balança são seus erros e seus acertos, esses 10 anos aí, deu para aprender bastante coisa, quais são os maiores erros que você acha que os brasileiros cometem, ou a ideia errada que um brasileiro, ele tem quando está no Brasil, do que ele pensa do que é a vida onde está e eu, eu quero que você mais se depare assim, quando chega um cliente, ou quando chega alguém, para querer saber mais ou menos como é ir para ir, e pode falar sobre o seu trabalho, o que é que você faz na prática mesmo? A prática, cara, eu ponho realmente a mão no plano de saída do país, eu tenho a Evolve Intercâmbio, que é a minha agência de intercâmbio, então ali a gente oferece a intermediação com as escolas, para cursos de inglês, tanto de curta duração, até três meses, ou de longa duração, de seis meses ou mais, então eu faço esse trabalho de pegar, ouvir a pessoa que está lá no Brasil, falar assim, Marião, quero sair do Brasil, e a minha realidade é essa, ele me dá a realidade, eu pego a realidade, e vou montando o plano para que o intercâmbio dê certo dentro da realidade dessa pessoa, então assim, é esse o trabalho que eu faço na Evolve, ajudando tanto no pré, que é esse planejamento, quanto no pós-chegada, que é a hora que a vida começa aqui, que você tem que ir num banco, você tem que fazer um bicho, tem que começar a escola, aprender a pegar um ônibus, esse trabalho que eu faço aqui. Tem o Marião na Europa, que está se tornando uma empresa, a gente já está começando a movimentação para se tornar uma empresa também, que é oferecer suporte, por exemplo, se o estudante vem para cá, ele não fechou o curso na minha agência, mas ele quer meu suporte, ele consegue comprar só o suporte, então ele vai ter ajuda para todos os primeiros passos e tudo mais. Eu trabalho também com cidadania italiana, então as pessoas que têm o descendente italiano lá e quer fazer a reconhecimento da cidadania também ajudam nisso, e o canal do YouTube, o Instagram eu solto, eu tento passar uma visão das coisas que acontecem para tentar deixar o mundo no lugar um pouquinho melhor. Esse é o meu conteúdo na internet, é só isso. Nem que seja só um pouquinho, eu tento falar, rapaziada, a situação aconteceu assim, eu agi de tal forma, teve tal resultado, foi favorável. Vocês estão vivendo isso também? Faz também, vai que dá certo para vocês, é nessa ideia. Se você for sair da casa do seu pai para alugar um apartamento só para você, você pode pegar o que eu estou falando aqui que vai servir. E eu vou só mudar um pouco a sua pergunta, porque se eu for pegar erros de brasileiros, eu sinceramente sou o cara que não pode sair desse balde, desse bolo, porque eu fui o cara que cometi todos os erros mais comuns aqui no intercâmbio, todos eles. Eu vim com 3 mil euros, estourei os 3 mil euros em um mês, eu bebi os 3 mil euros, eu tive que trabalhar com lixeiro para conseguir pagar o aluguel. Então assim, rapaziada, você vai sair de casa, é tudo no seu nome, você tem que fazer tudo sozinho e as coisas não acontecem sozinhas. Se planeje financeiramente, não gaste mais o que você deve, porque não vai aparecer um dinheiro na nossa conta, irmão, e o Dandilord bate na porta, vem pegar o aluguel. Se você não tem, aquele abraço, pega a tua mala e se joga. Organização financeira, pelo amor de Deus. Outra coisa, como por muita sair, dependendo do lugar que você vai, o destino, você tem que aprender uma nova língua. Caicão está aí, mostrando a realidade do contraste do russo, né, velho? Então assim, independente de onde você for, você tem que aprender uma outra língua. Dedique-se o máximo possível no começo, assim, o máximo, irmão, vive a língua que você está, do país que você está. Porque quanto antes você tiver um nível legal, um entendimento legal, melhor as coisas vão acontecer. Eu fiquei um ano no meio de BR, voltei para o Brasil de férias para ver a galera, eu tive muita dificuldade em me comunicar com o pessoal da companhia aérea para eu, porque eu peguei a Turkish e tem um overnight em Istanbul. Você passa a noite lá no hotel que eles cedem esse hotel, eles pagam o hotel. Só que eu não conseguia falar para o cara que eu tinha que ir para o hotel, porque eu tinha o inglês horrível e o cara também. E aí eu falei, olha aí, velho, e eu fiquei cristão. Então assim, olha a dica que eu dou, se dedique. Para a gente finalizar, primeiro, muito obrigado pela participação, muito feliz de verdade. E qual o conselho no geral que você dá para quem está assistindo esse vídeo agora, que tem vontade de, muita gente tem vontade de aprender inglês e quando chega, por exemplo, até mim e vem, Caíco, o que você acha de eu estudar na Inglaterra ou de eu estudar, sei lá, nos Estados Unidos ou de Gógeno? Tem opções que vão ser mais confortáveis para você financeiramente falando do que você estudar nos Estados Unidos, por exemplo. Não que seja ruim lá, mas de você poder ter mais dinheiro, aproveitar, e eu sempre recomendo, o que você aconselharia para quem quer aprender inglês agora e nunca ouviu tanto falar de Dublin? Porque tem gente que foca muito, a gente ouve muito na mídia, Inglaterra e Estados Unidos e o mundo se resume nisso. Qual o conselho que você daria para essas pessoas agora e onde elas podem te encontrar também se elas quiserem aí a sua tutoria, o seu trabalho? O espaço é seu, pode falar. Sensacional. Sensacional. Eu acho assim, qualquer grande mudança que você vai fazer na sua vida, você não vai fazê-la sem entender o que vai acontecer. Porque aquela história, se você deixa o mais difícil para depois, eu errei a piada, irmão. A fala é assim, se você faz só o mais fácil agora, você vai ter que fazer o mais difícil depois. Então, pesquise muito e abra o leque. Tem muito mais do que Inglaterra, tem muito mais do que Estados Unidos, tem muito mais do que Irlanda. a gente vai estudar inglês, Austrália, temos Malta, temos Dubai, por exemplo. Então, assim, se você quer sair do Brasil para estudar inglês, tenta ir além do Inglaterra e Estados Unidos. Porque você pode escolher uma opção melhor para você em relação ao clima, que é mais barata, entendeu? E você vai se adaptar melhor. Então, assim, pesquisar. Internet, está aí. Googlezão, coloca lá, intercâmbio para aprender inglês. Um monte de coisa. Leia, leia, leia. inscrito lá. E para me achar na internet é fácil, procura lá, bota no Google. Mário na Europa, você vai me achar. Tem YouTube, tem Instagram, tem o blogzinho, que lá de vez em quando tem coisa que é melhor escrita, saindo no blog. Então, eu estou aí, é só procurar para o Mário na Europa e deixo as portas abertas aí, cara. Na descrição vai estar tudo aqui. Ótimo. Todo mundo muito bem-vindo lá no meu canal. Agradecer você, Kaique, cara, pela oportunidade de bater esse papo, levar o Mário na Europa e lá no mundo, quase no Japão, velho. Exato. Vizinho do Japão aqui. Eu que agradeço, de verdade, mãe. Já tinha vontade desse papo há muito tempo. Como eu te falei, acompanho você. tem anos, mano, tem anos. Da época que você gravou um vlog no Egito mesmo, se eu não estou enganado, assim, que eu vi que você... Faz tempo, hein, velho? Faz tempo demais. 2013, talvez, hein? 2013. Esse, mano, obrigado pelo trabalho, sucesso aí para você. Satisfação, velho. Você também, irmão, obrigado mesmo. Galera que curte o Kaique aí, parabéns, mano. Vocês estão com um produtor de conteúdo muito bom na mão aí, mostrando uma coisa que é muito incomum. Obrigado. Então, Caicão, continue, irmão. Seu trampo está da hora, vai para cima. Ida, irmão. Tamo junto, meu querido. Um abraço. Um abraço.